O programa de distorção diretamente daqui do Bomber Rock e Bar com a galera do Andraus Recentemente saiu do palco, acabou o show Mas eles continuam na turnê Que tá correndo no Nordeste aqui E com vocês agora no programa de distorção Que foi o Rádio Roy TV do Youtube Andraus É nice Como é que tá a turnê, meu irmão? Acólica Caralho Vocês estão na estrada dele? Que data? 26 do dia... 11 de julho de 2019 O Arrento O Arrento fazendo o seu jogo Vocês estão vindo de uma turnê europeia e tal, de várias datas Como é que foi a sua experiência mais uma vez na Europa? De estar experimentando outros palcos, outras cidades Ah... No ano passado foi traumatizante, a gente foi lá no inverno Chegou a catar menos 25 anos lá Passando pra você abrir esse evento Você vai tomar... Caralho, congelou essa merda Chegou... Zoado, né? Agora é que foi no verão, alguns meses, festivais Ficou bem, tudo bem Um bom avanço e bom também Como é que é a receptividade que a galera... Tanto produtora e imprensa Qual o público que você teve com vocês Como é que foi essa... Essa ação dos fãs lá Do público... Informa... Lá fora... Como é que o público reagiu com vocês? Reage do mesmo jeito que reage aqui, tá ligado? O brasileiro é um pouquinho mais... Tem mais calor Mostra mais, né? Pode fazer emoção e tudo mais Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... E as tretas? Rolou uma trenta? É... A gente foi... Enquadrado no Portugal... Espanha... Itália... Alemanha... Foi... Foi enquadrado... Qual a alegação? Suspeito, né? Suspeito? Ó o cara dos caras... Fuziu preso... Barba, peludo... Fedeno, sei o que é Com... Voltando da turneia... Como é que vocês... Vem da turneia europeia? Como vocês veem... Vocês atualmente... Dá pra apostar esse mercado mais uma vez? Europa? Dá, cara... Europa tem muito... Tem muito mais possibilidades do que o Brasil, infelizmente... E até pelo fato do poder competitivo da galera... A estrutura... Os produtores... A galera... A cultura mesmo... A cultura... A cultura... É um pouco diferente... Os reclames... Não vai, né? E lá em samba... Como é que tá o cenário de samba pra vocês? Vocês estão abrindo muito show... Procurar... Cadeada com a futebol... Muita merda... É... É... A gente é um negócio seguinte... O show de São Paulo... Não rola muito a banda brinda... Não rola muito a banda brinda... Não rola muito a banda brinda... A chapa... No esquema aqui... Rola... Que expõe a banda mesmo... Tá fora... Mas... O... Requer um conhecimento lá dentro... Uma propena... Uma... Uma coisa do gênero... Uma indicação da revista... Eu não sei por que é conhecimento... Nem propena... Não tô ligado... Nem de dinheiro... Nem de dinheiro... Não... Não, mas eu sério... É que em São Paulo, cara... Tem muita possibilidade de show... Muita banda... A banda brinda... Então... Fica difícil pras bandas... Nacionais... Eu consigo apresentar... Qual foi o melhor seu crime... Que você dá uma brinda lá... Não, mas eu tô com o Judas... Com ele... 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 Mano... Gente demais... É... Então... Pra fechar... Com as transições finais... Em contato... Bom... Primeiramente... Valeu aí... O apoio aí... Do Andraus... Em Recife... A gente agradece aí... Todo o apoio que vocês têm... Dando... Tá... Quem quiser saber mais da banda... Pode entrar no Mais Space... Da banda... Que é Mais Space... Com o Andraus... Tem Facebook... Orkut... Twitter... Uma porrada de coisa lá... Você precisa encontrar gente... Saber mais da banda... Com as novidades... E é isso aí... Então galera... Valeu aí... Disposição aí... Vocês são sempre bem-vindos a Recife... Em Pernambuco... Sim... É... E a gente... Vamos lá... O programa de extorsão... O programa que ainda... Você deixa a extorsão... Outro do meu... Neste 1718... Na Amparia PM... 98.5... Valeu galera... Valeu... Ó... A primeira... É... É... É...